Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Meninos, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que tá sendo aqui na loja, depois da reforma, graças a Deus, ficou tudo tão diferente, muito bom, até eu acho que ficou até melhor pra trabalhar, né? Mas pra quem tá chegando no canal ainda, gente, seja muito bem-vindo, você que ainda não me conhece, eu me chamo Selma, sou logista, 4 anos, tenho uma loja aqui na cidade de Cocaleio, no Mato Grosso. Trabalho com moda plus size e moda slim também, trabalho com peças na alfaiataria, mas estilo, como você diz, casual. Gente, e aqui, graças a Deus, após a reforma, aumentou muito as vendas, graças a Deus, a gente tá no mês de novembro, e graças a Deus as vendas começaram a aumentar na loja. Eu lancei uma campanha, agora foi um lançamento, foi a campanha festa, que é a nova coleção, coleção festa, gente, tá sendo sucesso em vendas. Mas, isso aqui, ó, já é presente, que o cliente vai fazer a retirada agora na parte da tarde. Ele comprou ontem, mas como o aniversário é hoje, na parte da tarde, à noite, ele falou, não, não vou levar não, vou pagar, vou deixar aqui, e depois, de tardezinho, eu passo aqui pra fazer a retirada. Depois vocês dão uma olhadinha lá nos meus stores, no Instagram, que eu postei lá também, tá? Uma que eu aprendi a fazer um modelo novo de embalagem. Vou deixar aqui no vídeo pra vocês também, se eu consegui deixar aqui, vou deixar pra vocês verem. Com papel de sida. Ficou bem interessante, e eu embalei pro cliente levar. Gente, graças a Deus. Foi muito bom o lançamento. Usei algumas estratégias, com certeza, pra poder impulsionar as vendas. Não é tráfego pago, tá? Não tô trabalhando com tráfego pago no momento. Porque, graças a Deus, tá vendendo super bem. Desde a escolha das peças que eu escolhi, eu acertei muito bem, graças a Deus. Então, foi muito bom mesmo. Essa semana, vendeu super bem. Hoje já saiu vendas também, graças a Deus. E tá indo sim. Inclusive, eu tô fazendo assessoria, gente. Pra quem quer fazer assessoria também, eu tô fazendo assessoria no Brás. Tem a Sueli Bernardino, que ela faz assessoria lá também. E tem a Floriza, que também faz assessoria, tá? São duas assessoras, que sempre eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Todas elas têm canal no YouTube também. Aproveita pra seguir lá, tá? Tanto faz a Sueli Bernardino, como a Floriza. Porque aí vocês podem ver um pouquinho do trabalho delas, tá? Do que elas desenvolvem também. E passar a conhecê-las melhor. E elas fazem assessoria no Brás e cobram a taxa pra poder fazer isso. Inclusive, hoje mesmo, eu tô fechando assessoria com a Floriza. Ela vai pegar umas peças pra mim e despachar na minha transportadora que vem pra minha cidade, tá? Porque não vai dar pra me viajar no momento. Eu vou deixar pra viajar mais pro mês que vem. Começo de dezembro. Aí eu vou fazer uma viagem. Por enquanto, eu só tô fazendo uns pedidos. Eu fiz uma semana passada. Chegou, graças a Deus, já tá acabando. Já mandei fazer outra. Porque as vendas, graças a Deus, estão aumentando bem rápido o giro de peças da loja. E depois que a loja ficou pronta, gente, eu acho que atraiu mais pessoas. E a coleção que eu montei também deu uma modificada. Foi muito bom, gente. Graças a Deus. Meninas, igual vocês viram aí na capa também, deixa eu contar pra vocês mais uma novidade também, né? Eu vou estar abrindo vaga pra segunda turma da mentoria Revista Fashion. Se caso vocês tiverem interesse, é só me chamar. Vou deixar o número do meu WhatsApp bem na descrição do vídeo, tá? Vocês podem entrar em contato comigo se você tiver interesse de fazer parte da mentoria, tá? E eu vou explicar pra vocês as regras pra participar da mentoria, tá? Gente, a mentoria, ela é paga. É mentoria em grupo, tá? A gente tem um grupo privado. Só tem acesso ao grupo quem for fazer parte da mentoria, tá? Ela é um grupo privado somente pra alunos. Aí, gente, a mentoria vai ter duração de dois meses, tá? Dois meses você vai ter acompanhamento comigo. Dentro da mentoria lá, você vai aprender várias coisas. O que você tiver dificuldade, você vai estar aprendendo. Desde montar um catálogo de foto, fazer compras. Gente, é, bem dizer, um curso. E vai ter vídeo-aulas gravadas também, tá? A gente tem as vídeo-aulas, tudo gravado pra você assistir no tempo que você tiver. Ah, mas depois é, tipo assim, essas vídeo-aulas a gente fica gravado. A hora que você tiver um tempinho, você vai lá e assiste. São vídeo-aulas curtas, com prazo mais ou menos cinco minutos, cinco minutos e pouco. Então, não é aquela vídeo-aula que vai ocupar muito o seu tempo. Ah, eu tô com pressa, eu vou ficar toda a vida assistindo isso aqui? Não. É bem explicado. Isso aí dura pouco tempo. Você pode assistir várias aulas e colocando em prática. e tem o material em PDF também, que você pode imprimir, inclusive material de campanha. E não só é só uma campanha, nem duas campanhas não, gente. São mais de 20 campanhas que você pode estar colocando no seu dia-a-dia, tá? Em prática. Tem esse material em PDF que você pode imprimir também. Você tem acesso à lista de fornecedor com mais de 100 fornecedores do Brás, tá? E tem fornecedores de Goiânia também, que você vai ter acesso. Vai ter acesso ao e-book das campanhas, se eu não me engano, são dois e-books de campanha. Só de campanha, gente, eu acho que são 24 ou mais. Tem campanha pra tudo. Pra começar, que tem um lá que tem as campanhas pros 12 meses do ano. Fora isso, tem mais outro com campanhas que você pode fazer, sem ser datas específicas. Qualquer data, você pode usar as campanhas que você pode ir intercalando. Ah, nós estamos no mês de novembro. Ah, mas só tem campanha da Black? Não. Tem campanhas que você pode se encaixar, dentro desses meses. Gente, é super prático. Não é porque eu sou a professora aqui, tá? É que eu tô falando demais, não. Eu falo porque eu fiz o curso, tá? Se eu tô mostrando isso pra vocês, falando isso pra vocês, porque eu fiz vários cursos, e com isso, graças a Deus, eu consegui alavancar minha loja. Hoje, graças a Deus, eu consigo vender super bem. Lógico que tem aqueles dias que a gente não vende. Mas, como assim, pelo que eu era antes, eu desenvolvi bastante. graças a Deus. Minha loja evoluiu muito. Pra quem me segue aqui, deve conhecer um pouco da minha trajetória. E eu aprendi muito, graças a Deus. E por isso que eu montei essa mentoria, pra poder compartilhar com você que tá aí, com dificuldade de vender, no sábado, o que você vai fazer agora no mês de novembro, dezembro, depois, aí começa janeiro, fevereiro, você fica meio perdido. Lá vai ter estratégia pra você trabalhar esses meses, que é mais ruim de venda, você não perder o foco, continuar vendendo do mesmo jeito. pra isso que tem estratégia, que você pode usar. E lá você vai aprender tudo, o passo a passo, de como fazer uma campanha, de como montar, de como estruturar, como divulgar. Gente, é muito completo. E vale a pena. E custa apenas R$199,00. R$199,99. Então, gente, R$200,00, você participa da mentoria, e você vai ver o quanto que vale a pena. Só o preço de duas blusinhas, porque você vai vender bastante. Se você colocar tudo que está lá em prática, eu garanto pra vocês, com um mês, vocês vão conseguir ver a diferença. Ou até nos primeiros dias. Se você conseguir alinhar a sua loja de acordo com o que precisa, vocês conseguem vender tranquilamente. Sem precisar de ficar refém de promoção. Ah, eu só consigo vender bem quando tem desconto ou quando tem promoção. Gente, tem estratégia que você não precisa fazer promoção pra você poder vender. É só você usar os gatilhos mentais que tem, que é só você usar as técnicas que estão lá e você consegue vender tranquilamente. Você vai aprender a despertar o interesse do cliente pelos seus produtos. Com visual merchandising, como você expõe as suas peças, como você monta a sua vitrine, tudo isso vai chamar a atenção do seu cliente. De forma simples, prática. Eu não estou aqui pra dar a receita do bolo completo pra vocês. Se você, nossa, eu vou falar a fórmula mágica e você vai conseguir vender que é uma beleza. tudo vai da dedicação que você colocar naquilo que você está fazendo. Se você coloca a dedicação no que você está fazendo, você pegou lá o conteúdo, tudinho, você leu, entendeu. Se não entender também, pode chamar no WhatsApp também, ela está na renta é pra isso mesmo. Mas se você entender lá o que é pra fazer e fazer da maneira que está lá, eu tenho certeza que você vai ter resultado. As meninas que estão fazendo já viram o resultado. Vocês viram mesmo, a colega que está fazendo lá entrou em contato comigo, tão feliz, que ela desenvolveu tanto. até medo de aparecer. Tinha uma lá que... Não é medo, é insegurança na hora de aparecer. Até isso ela já conseguiu fazer. Só pra vocês terem uma ideia. Então lá vai ter mais pessoas também dentro do grupo que vocês podem trocar ideia, conversar uma com a outra. Uma fala, ó, eu fiz isso aqui, deu certo, isso aqui eu fiz, deu certo. Tira a ideia, troca dicas. Ah, eu quero saber como é que eu faço, o que você fez. Entendeu? Lá vai ter também a oportunidade de vocês se conhecerem e trocar experiências também. Gente, e é muito bom, está sendo muito maravilhoso ficar com as meninas, trocar ideia todos os dias. Ah, lá vai ter aula de precificação, de como você precificar o seu produto, de como você perder o medo de colocar preço no seu produto, porque muitas vezes há insegurança, de como você oferecer um produto para o cliente sem ele achar caro. Então é bem completo, se eu fosse falar aqui, eu ia ficar mais de sei quantas horas só falando para vocês a respeito da aventuria. Gente, mas é muito gratificante. Então, a partir de hoje, vai estar aberta a descrição, tá? Eu vou ver se eu consigo levar até ela, podia, 20 mais ou menos, tá? O material fica todo gravado, que tem no Instagram privado, tá? Só tem acesso ao Instagram, quem é aluna do curso, lá também tem os fornecedores também, e tem o material em PDF também. Assim que você já entra no curso, você já começa a fazer as aulas. Você não vai esperar chegar o material, não. O material já está lá gravadinho para você. Você já entra lá no Instagram, que é privado, e o Ratinho enviou também o material que está em PDF, que você pode estar imprimindo e você ir estudando conforme você tem o seu tempo dentro da sua loja. É bem prático, não é corrido, não vai te atrapalhar nas suas outras obrigações. Você vai tirar a loja com um tempinho para você colocar as coisas em prática, estudar e ver o que você pode ir adaptando naquele momento que você está vivendo. A gente tem já as campanhas do mês de novembro, já está tudo lá arrumadinho, só para você colocar em prática. super fácil. Então, se você quiser fazer parte, vem comigo, então, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? A partir de hoje, a descrição vai estar aberta, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Caso você tenha interesse, qualquer dúvida, pode chamar também lá, perguntar, tá? Ah, gente, a gente parcela também, tá? Eu posso enviar o link de pagamento e você divide no cartão até em seis vezes se você quiser, tá? E se você quiser fazer Pix também, o valor é fixo, tá, gente? Tanto faz cartão, como no Pix também, que é 199,99, que é valor fixo, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Só para contar para vocês a respeito das meninas que estão querendo entrar lá, agora, então, está à disposição de vocês, tá? Eu espero, com o maior carinho do mundo, cada um de vocês quiser fazer parte. E para quem já me conhece, sabe de como começou a loja, como que foi o desenvolvimento, lá atrás, até onde eu chegar, a gente vai para quatro anos, agora em fevereiro, faz cinco anos de loja. E eu lembro, gente, quando eu não tinha estratégia de venda, era promoção todo santo mês. Não, não vendia, comprava, não vendia, me tinha uma promoção em cima. Aí, a loja ficou tão conhecida como a loja da promoção. As clientes falavam assim, ah, para que eu vou comprar agora? Daqui a uma semana, ela vai fazer promoção? É só ela não vender, ela vai fazer promoção. E era desse jeito mesmo. Não vendia, passava 15 dias, lá vai a promoção. Metade do preço, perdia muita margem de lucro. Foi, e eu cansei. Foi quando eu busquei conhecimento. Falei, se eu soubesse como fazer, igual eu vejo as outras pessoas tendo tão bom resultado, eu não precisava ficar refém de promoção. E foi o que eu fiz. Busquei conhecimento. Na época, gente, eu não tinha condições nenhuma de comprar um curso. Porque um curso, como eu fiz, isso é muito caro. Eu paguei 2 mil reais para poder fazer curso. Eu comprei até com a professora Eileen. Comprei o primeiro curso com a professora Eileen, fiz ele, inclusive eu tenho até os, o meu troféu aqui, que eu fiz 200% de venda. Eu faço 200% de venda. Acho que dá para vocês verem, né? Esse daqui, gente. Só para vocês terem uma ideia, em apenas 30 dias, eu consegui vender 3 vezes mais do que eu vendia em um mês. 27 dias. Eu consegui triplicar minhas vendas. Coloquei tudo em prática. O que era para fazer, eu fiz. E é tão bom, quando você vai fazendo e vendo os resultados que vem, você fala assim, gente, estava na minha cara, eu não consegui ver. Mas muitas das vezes, o básico, o arroz com feijão, a gente deixa de fazer. E não tem resultado. A gente não acredita no poder que tem as redes sociais. Eu ignorava o próprio WhatsApp. Achava que o WhatsApp era só para bate-papo de conversa. Não, o WhatsApp é poderosíssimo. Você, com o celular na mão, você faz coisas que você nem acredita. Só para vocês terem uma ideia. Gente, é muito poderoso. Uma ótima ferramenta para a venda. Lá você vai aprender como que você faz vendas pelo WhatsApp de maneira tão simples. E muitas das vezes, a gente não tem esse conhecimento e acaba que passa batido. WhatsApp, o Instagram, dá para você fazer venda? Lógico que dá para fazer venda no Instagram. Pelo Facebook também. Dá para você usar todas as suas redes sociais que você tiver a seu favor. E fazer muitas vendas. Lá, aqui mesmo. Eu uso o meu celular, entendeu? Quando chega a coleção nova, já tem uma estratégia que eu uso. Quando eu viajo, eu já começo a avisar minhas clientes. Quando eu estou onde eu estiver, eu faço algumas fotos para avisar as clientes porque eu vou aquecendo elas porque o dia que chega o lançamento de coleção, esgota muito rápido. Igual a coleção que eu lancei agora. Graças a Deus, está vendendo. Só tem algumas peças. Vou fazer novos pedidos porque não vai dar para esperar chegar a data que eu queria que chegasse até o dia 15, que vai ter um evento grande aqui na cidade. não vai dar para chegar. As peças já estão acabando. Então, antes que chegar, vou correr para fazer outra campanha que vai ser outro lançamento já. Porque, graças a Deus, vende super bem. Quando você sabe o que é para fazer, o que tem que fazer naquele momento, como você fazer, como você despertar esse interesse, as coisas fluem de uma tal maneira que você fica encantada. E um cliente satisfeito, ele vai contar para mais outros. E mais outros, e só vai aumentando a cartela de clientes. Gente, isso é muito interessante. Então, se você quiser saber todas as técnicas que eu uso aqui na minha loja e que me dá esse resultado, graças a Deus, que cada dia melhora mais, é só você me chamar aí no WhatsApp, tá bom? E vem fazer parte da nossa mentoria também. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a vocês que estão cada vez chegando mais pessoas no canal. Fico muito feliz, tá? Muito obrigada. Beijão para todo mundo. Qualquer dúvida, pode chamar aí no WhatsApp, tá? Eu estou à disposição de vocês. Beijão para todo mundo e até o próximo vídeo.